Mãe é mãe, inclusive no vitrine CTIS. O programa de hoje está imperdível, repleto de ofertas para sua mãe ficar ainda mais conectada. Legenda por Sônia Ruberti Desempenho, rapidez e estilo. E tudo aqui, na palma da sua mão, eu estou falando sobre o iPad Mini, essa maravilha que é o queridinho da Apple. Não é, Juliano? Exatamente. Estou aqui com o Juliano, que é o nosso supervisor da loja EPSU. Ele vai falar um pouquinho mais sobre a configuração desse equipamento. Juliano, me conta um pouco mais sobre o iPad Mini. É isso aí, Manu. O iPad Mini é essa versão, 32 GB com conexão Wi-Fi, tela super sensível ao toque e sem falar no peso, né Manu? Fala a verdade. Ai, super leve, dá para carregar na bolsa, dá para carregar na pasta. A bolsa menorzinha, aquela menorzinha que você tem, sabe? Você gosta de ir para a festa, dá até para levar para uma festa, né Juliano? Com certeza. Tirar foto, filmar, não é mesmo? Exatamente. E deixa eu te falar uma coisa, por quanto sai hoje essa maravilha de iPad Mini na CTIS digital? Na CTIS, R$ 1.499, ou até mesmo em 10 vezes, de R$ 149,90. Ótimo, então vem para cá, traz sua mãe, compra esse iPad Mini que ela vai adorar. Ah, lembrando um detalhe, né Juliano? Quando a gente fala em serviço Apple, a gente sempre lembra do nosso serviço autorizado Apple, que funciona nas lojas da 511 Norte, EPSU e Shopping Q de Águas Claras. Então vem na CTIS, tecnologia... Com quem entende. Vem para cá. Toda mãe vai ficar encantada agora. Toda mãe ficando encantada, não é isso Mari? Mari, a gente está falando de iPhone e dá um presente no dia das mães para a mamãe, um iPhone de presente, toda mamãe quer, não é isso? Manu, é isso mesmo, esse iPhone veio para quebrar protocolos, né? É totalmente acessível com toda a qualidade que a Apple oferece. Ótimo, me fala mais um pouco sobre o iPhone 5C, né? Ele é uma novidade aí da Apple, ele tem uma diferença, eu estou vendo até aqui nas cores, né? Você vê que ele é rosinha, eu tenho outras opções de cor, me fala um pouco da configuração dele também. Tem sim, Manu. Ele é um aparelho multicolorido, você tem várias opções de cores. É rosa para mamãe, é amarelo, azul, branco, de acordo com o gosto. E ele tem uma ótima configuração, Manu. Além dele ter uma câmera excelente, como o iPhone 5, de 8 MB, e contar com toda essa qualidade de processamento que os aparelhos da Apple já contam. Ele, Manu, ele vai te oferecer um produto mais leve, mais slim e ainda com um excelente custo-benefício. Ótimo, e para a mamãe que quer ganhar esse iPhone 5C de presente, a gente tem agora a dica para o filho, a dica para o filho. Quanto é que está, Mari? Me fala, quanto é que está o iPhone 5C hoje na CTIS? Manu, apenas 10 parcelas de R$199,90, não é? Incrível. Incrível. Então, deixe sua mãe conectada, afinal, a conexão é com quem? Com a CTIS. Desempenho e sofisticação. A gente está falando de LG. All in one LG. Essa maravilha de máquina, gente, que já chama a atenção por esse super monitor de 21,5 polegadas, né Mari? Dá um impacto, assim, linda essa máquina, não é mesmo? Lindo, Manu. 21,5 polegadas para você executar todas as suas tarefas com total conforto. Ótimo. Então, me fala um pouquinho mais sobre a configuração desse All in One. Manu, esse All in One, como o próprio nome diz, é completo. Ele tem 4 GB de memória, 500 GB de HD para você armazenar os seus dados e conta com um processador quad-core de alta performance. Olha que maravilha. Sem contar que ele é lindo, né, gente? Ó, lembrando que quando a gente fala em All in One, é bom reforçar, né, como a Mari mesmo falou, isso aqui é a máquina toda, tá? Não tem mais aquela preocupação com gabinete, com espaço. Então, isso aqui é todo o seu computador. Para quem quer um ambiente mais clean, né, com mais sofisticação, até porque a cor favorece bastante, não é, Mari? Muito, Manu. Essa máquina é ideal. E hoje na CTS, por quanto sai esse All in One LG? Manu, você não vai acreditar. Essa máquina fantástica está saindo apenas 10 parcelas de R$179,90. Gente, R$179,90. Não perde essa não. Corre pra cá, vem aproveitar essa e mais outras ofertas pelo Dia das Mães. Juliano, eu quero uma máquina para presentear minha mãe que tenha um bom desempenho e praticidade. Você tem alguma dica de notebook para mim? Manu, a gente trabalha com várias marcas, como você sabe. Só que para a sua mãe, eu tenho uma excelente marca com excelente equipamento, que é esse notebook da HP Pavilion, tela de 14 polegadas, uma máquina muito leve, processador Core i3 da Intel, 4 GB de RAM e HD de 500 GB. Ótimo. Então, se a minha mãe quiser ir acessar as redes sociais, salvar arquivos, fotos, vídeos, fazer vídeos, gravar vídeos, deixar os vídeos armazenados aqui, ela consegue acessar tudo com muita facilidade, porque tem um bom desempenho. Super tranquilo. Sua mãe que gosta de redes sociais, essa máquina já vem com webcam e microfone integrada. Então, ela vai poder se comunicar, fazer vídeos de conferência, redes sociais tranquilamente. Ah, perfeito. Então, se a minha mãe mora longe de mim, essa máquina aqui já me atende perfeitamente para fazer um vídeo, dar um tchauzinho para a minha mãe, né? Com certeza. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que ela tem um bom desempenho, falou da praticidade, ela é leve, né? A gente vê que é uma máquina fina. Mas me diga uma coisa, eu quero saber o preço. Quanto é que está custando hoje essa super máquina HP Pavilion? Manu, quanto é que você acha que essa máquina está valendo o nosso concorrente? Deixa eu ver. R$ 1.999. R$ 1.999 está caro. Apenas R$ 1.699, ou até mesmo em 10 vezes sem juros de R$ 169,90. Olha que maravilha. Então, corre para cá, vem para a nossa loja e veja sua mãe conectada, porque tecnologia com quem? Entende. Apenas R$ 1.699, ou até mesmo em 10 vezes. Para você que quer uma impressora com design diferenciado e moderna, venha conhecer a HP 4646. Ela tem alimentador de papel automático, painel digital, bandejas para cópia frente e verso, e ainda conta com a linha de cartuchos 662 a partir de R$ 19,90. É muita economia. E aproveite ainda para conhecer toda a nossa solução laser e jato de tinta. Temos um espaço completo esperando por você. CTS, tecnologia com quem entende. Digitalize todos os seus documentos sem a ajuda de um computador. Como? Com o iScan Book 3. Ele é um scanner de mão, totalmente portátil, leve, que permite digitalizar os seus documentos onde quer que você esteja. E ainda convertê-los para Word, Excel e PDF. Você consegue armazenar suas digitalizações dentro de um cartão de memória que já está aqui, no seu scanner. É muita comodidade e tecnologia que você só encontra aqui na CTS. Tecnologia com quem entende. Tecnologia com quem entende. Tecnologia com quem entende. Ele é um Blu-ray 3D com tecnologia de 5.1 canais, função karaokê. Você pode estar utilizando seu pendrive para estar ouvindo suas músicas e até mesmo visualizando suas fotos e seus vídeos no seu televisor. E além do mais, 800 watts RMS de potência. 800 watts? Isso é muita potência. E tudo isso você encontra aqui na CTIS por apenas R$ 899 ou em 10x de R$ 89,90 sem juros. Vem pra cá! Vem comprar com a gente! Já imaginou curtir suas músicas MP3 e ao mesmo tempo carregar o seu iPhone e o seu iPod? Com o rádio original da Philips você consegue! Ele vem com o sistema de docking, onde você pode conectar seu aparelho, enquanto curte suas músicas, ele carrega. Caso não tenha um iPhone ou iPod, não tem problema nenhum. Ele possui uma entrada auxiliar P2, onde você pode conectar qualquer smartphone ou qualquer aparelho que tenha essa saída. E de retro ele só tem o design. Ele vem com a tecnologia totalmente inovadora, transmissão de rádio digital, o contrário das transmissões analógicas de antigamente. E nas lojas da CTS você encontra esse aparelho por R$ 1.099 ou até em 10x sem juros de R$ 109,90. CTS, tecnologia com quem entende! E aí E aí E aí E aí Tchau. Depois de um dia cansativo de trabalho, quem é que não quer uma bela massagem, não é mesmo? E a Romedix, pensando nisso, é uma marca que é o número 1 em massagem, trouxe essa super opção que é o massageador para nuca e pescoço. Gente, super confortável, muito fácil de você carregar. Pode levar na sua viagem de avião, pode levar na sua viagem de veículo, para onde você quiser e até em casa usar no seu dia a dia. Porque ela tem duas opções de massagem, seja em alta ou em baixa intensidade. Então ele tem uma vibração fantástica nessa região, que deixa super relaxado. E tem também essa opção HIIT, que o que ele vai fazer? Ele vai superaquecer essa região aqui da nuca, para justamente facilitar o processo de relaxamento. E na CTS hoje, você adquire esse massageador por R$149,00. Então não perde essa não, vem aqui relaxar com a CTS, levando esse super massageador para a nuca e pescoço. Mãe linda, mãe conectada, é só na CTS. E a gente tem uma linha de cuidados pessoais que, ó, hum, seu filho, ó filhinho, aproveita e vem aqui na CTS conhecendo. Não é isso, Mari? Manu, é isso e muito mais. Você conta com uma linha completa, com grandes marcas, como Philips, Gama, Typhi e só a CTS, para oferecer tecnologia e cuidados para sua mãe. Isso, e a partir de R$39,90 você leva esse secador, que a mamãe pode levar na bolsa, na mala. Vai viajar? Não pode ficar sem um secador, né Mari? Não pode, Manu. E tem muito mais na CTS, Manu. Nós contamos também com uma linha completa de depiladores para os cuidados da sua mãe, porque você sabe que mãe da CTS é mãe vaidosa, né? É, com certeza. Então não perde essa não. Vem aqui, deixa tua mãe mais bonita. Juliano, é muito bom trabalhar na CTS, né? Tecnologia de última geração. Olha essa TV que acabou de chegar. Essa TV é show de bola, Mariana. Full HD, 40 polegadas, tela de LED. Completa, né? E você sabia que ainda tem rádio? Eu estava dando uma olhada nas configurações dela. Tem rádio FM integrada. Não, fantástica. E a base, que já vira o suporte para a parede? Show de bola. É linda, né? Além de ser linda, ainda vira o suporte de parede. Exato. O cliente na CTS tem muita comodidade, né? Tem mesmo, Mariana. O cliente ainda pode vir na loja, adquirir o serviço de instalação de áudio e vídeo, pagar R$10,19,90 e levar e chegar em casa a TV já vai estar lá, ó, instalada, tudo certinho. Técnico especializado, né? Técnico da própria CTS, com segurança. Veste lá uma botinha para entrar na sua casa, fura a parede, né? Com um saquinho para cair lá a poeira. E detalhe, ele não somente instala a TV, instala tudo que o cliente tiver. Se o cliente tiver um DVD, um home theater, um videogame, TV a cabo, já fica tudo instalado e organizado. Pronto para o cliente só pegar o controle e usar. E é barato, né, Gil? Essa TV, R$10,19,90. Muito barato. Comodidade assim, é só na CTS. Está esperando o quê? Vem pra cá. Tecnologia. Com quem está Indy. Gente, mas o que é isso? Direto do túnel do tempo. Quem nos anos 80... Não pode falar a idade. Não lembra desse aparelho telefone... A casa da minha avó, gente, eu só lembro da... Peraí. Mas, Cris, tem alguma coisa estranha aqui. Por que a Sagenco aprontou? Esse telefone está diferente? Com certeza, Manu. Esse telefone, apesar de parecer muito com o do tempo da sua avó, ele tem uma tecnologia. Ele é sem fio, ele tem agenda para até 150 contatos e ele tem viva voz, que com certeza, naquela época, não tinha. Com certeza, gente. Sem contar que esse design é super clássico e que não é apaixonado. A CTS tem esses modelos, né, na cor preta e na cor laranja, não é isso, Cris? Isso. E me diz uma coisa, por quanto eu levo hoje essa maravilha de telefone? Manu, você não vai acreditar. Por apenas 10 de R$39,90. 10 de R$39,90, então não perde não, vem até a CTS e que recordar... Ai, é reviver. Já zerou todos os seus games e quer novos desafios? Então participe do nosso Troca Games, que acontece hoje na loja da CTS, localizada na Hépia. Então traga seus jogos, aquela sua coleção que já está usada, traz, vem conversar com alguns apaixonados por tecnologia e sai daqui com uma coleção nova. Saiba mais sobre o Troca Games na nossa página no Facebook, CTS Online, e fique por dentro desse evento que promete agitar Brasília. Paixão por tecnologia é ter praticidade e segurança. E hoje eu tenho uma super dica pra você, mulher, que sempre quer levar os seus portáteis em um compartimento seguro, né? E claro, muita beleza, né? Eu tô falando dessa bolsa Beauty, que você encontra na loja da CTS por R$99,00, gente. R$99,00. E olha só o tanto de coisa que eu tô carregando aqui. Eu tô carregando aqui um Ultrabook, um tablet, um smartphone e, é claro, o meu secador que eu não podia esquecer, né meninas? Afinal, vocês sabem como é que é bolsa de mulher. Sempre cabe mais alguma coisa. Vem até a loja da CTS, confira essa e mais outras ofertas. Na CTS, você encontra uma linha completa de acessórios Microsoft. Seja videogames, acessórios para o seu console e diversos jogos. Temos também grande variedade em acessórios para o seu computador, mouse, teclados ergonômicos e webcams de alta definição. Venha para a CTS e descubra o melhor do pacote Office. Conheça também todas as vantagens do Windows 8. Aproveita, corre pra cá! E pra você que busca conforto na hora de utilizar o seu notebook numa superfície plana, a CTS tem algumas dicas pra você. Veja só, a gente tem algumas opções aqui de suporte ergonômico pra notebook que saem a partir de R$39,00, gente. R$39,00. Então você tem aqui, ó, a questão do superaquecimento da sua máquina. Pode esquecer. Tem um espaço aqui bem tranquilo pra sua máquina ficar bem refrigerada. E sem contar que esses suportes são bem dobráveis. No caso desse aqui, ó, você pode guardar perfeitamente na sua mochila. Aqui, ó, um exemplo pra vocês. Agora, pra quem precisa de um pouco mais de espaço, gosta de fazer aquelas anotações, não é só café na cama que você toma não. Às vezes pode usar até o computador na cama também. Então a gente tem esse suporte aqui que é um pouco mais robusto e que consegue comportar o seu notebook, o mouse, um copo e até uma caneta. Eu vou mostrar pra vocês que pra quem viaja, por exemplo, às vezes precisa usar o seu notebook no hotel, né, sai daquela reunião, cansado, mas ainda tem algumas coisas pra resolver pro dia seguinte, você tem essa opção aqui de suporte que você pode carregar perfeitamente dentro da sua mala ou da sua mochila. Olha só que maravilha, né? E ele é dobrável e ainda tem uma vantagem, ó, não tem o risco de ele soltar aqui o suporte. Então vem até a CTS, confira essa e mais outras opções de suporte econômico para notebook. Quer deixar os seus equipamentos diariamente limpos? Com este limpador de tela, você poderá limpar a tela do seu celular, do seu computador, do seu tablet ou até mesmo da sua televisão. Essa embalagem com 25ml custa apenas R$ 15,99. E essa outra embalagem com 250ml custa apenas R$ 29,90. Vem comprar com a gente! O Kaspersky Antivírus proporciona proteção essencial para o seu equipamento. Ele verifica vírus de forma proativa contra ameaças conhecidas e emergentes. E na CTS você confere o Kaspersky para PC a partir de R$ 49,90. Lembrando também que a gente tem a opção para Android a partir de R$ 29,90. O Kaspersky Security para Android protege os seus dispositivos Android e as informações pessoais nele armazenadas. A desativação de telefones roubados ou apagamento dos dados, mesmo se o seu cartão SIM tiver sido trocado, é um dos recursos anti-roubo que podem bloquear seu dispositivo perdido ou roubado, apagar os dados e descobrir a sua localização. Está pensando em adquirir um equipamento para lhe ajudar em suas tarefas diárias do trabalho e que ao mesmo tempo sirva como um sensacional aparelho de entretenimento nos seus momentos de lazer? Então, você não pode perder a oportunidade de ter este fenomenal Ultrabook Touch Sony Viar. desenvolvido com componentes de última geração e composto pelo incrível processador Intel Core 5, este Ultrabook é ideal para todos os momentos. Independente de como você for utilizá-lo, no modo Ultrabook ou tablet, sua eficiência é sempre a mesma. Não perca tempo, você vai se surpreender com este aparelho. Com o teclado diferenciado, magnético e separado da tela, você terá muito mais mobilidade para utilização, diferente de tudo que você já viu. O teclado oferece muito conforto em suas digitações. Ele se acopa à tela de forma magnética, carregando-se instantaneamente. Basta deixá-lo ligado quando não estiver em uso para carregar a bateria do teclado. Além disso tudo, este equipamento vem com uma memória flash 128GB SSD, sistema operacional Windows 8.1, tela touch de 11.6 polegadas, conexão sem fio, entrada micro HDMI, micro SD USB 3.0, venha para uma de nossas lojas e conheça este fantástico produto. Pensou comodidade, lembrou o CTIS. A CTIS tem uma linha exclusiva para clientes. Gente, são mais de 30 opções de serviço para todos os gols e necessidades, não é isso Mari? É isso mesmo Manu. E hoje nós estamos apresentando a nossa assistência CTIS, em parceria com a Mondial. Tá, me fala um pouco mais então sobre essa assistência Mondial. Nós temos assistência para o seu pet, para o seu carro, para a sua moto, para a sua viagem, de acordo com a sua necessidade Manu. Olha que legal, agora eu fiquei curiosa com relação à assistência pet, né? Como é que funciona? Eu posso contratar esse serviço por quanto tempo e o que tem de cobertura aí? Manu, esse serviço, ele tem uma cobertura de 12 meses, tá? Para você fazer utilização de transporte para o seu cãozinho emergencial. Você vai viajar, Manu, não tem onde deixar o seu cãozinho. Você pode hospedar, tá? Uma clínica especializada, com pessoas altamente qualificadas para cuidar dele. Você tem envio de ração, indicações para vacina, desconto em banho e tosse, tá? E muito mais. Olha que legal, então a CTS está presente na sua vida mais do que você imagina, né? Então venha até a nossa loja e conheça um pouco mais sobre as nossas opções de serviço. E para você que está com seu computador ou notebook parado, venha para a CTS, porque só aqui você encontra o serviço Doutor Computador, que é um serviço de instalação e configuração de periféricos e softwares. Tudo isso nos nossos laboratórios, com equipe própria. E para você que quer ainda mais comodidade, a CTS vai até você. Nós temos um serviço de instalação de informática e instalamos e configuramos o seu computador, a sua impressora ou sua rede sem fio. Além dos serviços de informática, a CTS tem um serviço de áudio e vídeo, que configura e instala sua TV, seu home theater e até mesmo o seu videogame, deixando tudo integrado com uma equipe própria que vai até a sua residência. Afinal de contas, tecnologia... É com quem entende. Nesta época do ano, é comum a oscilação na rede elétrica. E só na CTS você encontra a maior variedade de estabilizadores e no-break. Venha a uma de nossas lojas e procure os nossos consultores. Centro de Serviço Autorizado Apple é na CTS, nas lojas da 511 Norte, Epiaçu e Shopping Q de Águas Claras, você encontra a solução para o seu Apple. E hoje eu estou aqui com o João para falar sobre o Troca Paga, não é isso, João? É, a Troca Paga. O que é esse serviço? Explica para o pessoal de casa. A Troca Paga é quando você tem o seu iPhone, seu iPod, seu iPad todo danificado. A gente tem um serviço aqui que pega esse aparelho e troca por um novo. É mesmo? E qual é o custo dessa troca? É, o custo é bem acessível, depende muito do seu aparelho. Ótimo! Então se você está com algum problema no seu Apple, venha até a loja CTS que a gente tem a solução. Dia das Mães é na CTS. Fique ligado! No próximo programa você confere mais opções de presentes e dicas para sua mãe ficar mais conectada. Eu espero você no próximo sábado, às 11 da manhã. Beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!